Olá, eu sou o Ricardo Scheer, diretor do Núcleo de Dança de Barueri. Hoje, em homenagem ao nosso grande Monteiro Lobato, nós, da equipe do Núcleo, representaremos para vocês aulas teóricas, lúdicas, todas com a influência desse grande escritor, principalmente, baseados nos seus personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo. Espero que vocês gostem, um grande beijo e viva Monteiro Lobato! Olá, pessoal! Eu sou a Ana Karenina, professora de bala e clássico no Núcleo de Danças e na Casa de Oficinas. E hoje eu vim fazer uma simples homenagem ao grande Monteiro Lobato, ensinando para vocês uma sequência voltada ao livro preparatório, mas que todo mundo pode fazer. Essa sequência foi inspirada em uma de suas personagens, a Nery Zima, que é uma menina muito sonhadora, super inteligente e carinhosa. Ela, na verdade, se chama Lúcia, mas todos acham de Narizinho devido ao seu nariz, que é todo arrebatado. Então, se inspirem nessa graciosa personagem e vamos juntos aprender essa sequência. Nós vamos começar com os pés na primeira posição do balé clássico e com uma pose como se fosse a Narizinho em um dos seus sonhos. Vamos despertar desse sonho com um lindo porro de braço e colocar os nossos braços como se segurassem em uma saia. Vamos balançar o nosso corpo de um lado para o outro quatro vezes, de forma bem delicada. E vamos transferir o peso de um lado para o outro. E, em seguida, fazer uma voltinha na ponta dos pés com os braços como se fossem o de uma fada. Descemos na primeira posição e fazemos um demi-plié. Levamos os braços lá na frente e subimos lá no alto, voltando para a primeira posição. E corremos na ponta dos pés, abrindo os braços lá na frente. Subimos o braço como se apontassemos o céu. E, em seguida, o braço vai fazer um grande círculo. Ao mesmo tempo, nós vamos transferir o peso das nossas pernas. De duas para uma perna e vamos subir novamente as duas na meia ponta. Então, os dois juntos, com os braços lá no céu, transferimos o peso. E agora, vamos fazer quatro pulinhos na ponta dos pés. Voltamos para trás, balançando o corpo como no começo, de um lado para o outro. E, em seguida, transferimos novamente de um lado para o outro. Fazemos a nossa voltinha com asas de fada e finalizamos na pose da narizinha, que é sempre super sonhadora. Bom, agora que vocês já aprenderam, se inspirem nessa linda personagem e vamos juntos fazer com a música. Vamos lá? Marizinho, 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 sonha, 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 como um amigo. Uma fada brasileira, te atrapa o seu castigo. Sonha, 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 como um amigo. Uma fada brasileira, te atrapa o seu castigo. Espero que tenham gostado de vivenciar essa personagem na Lisinha. E eu espero encontrar vocês em uma próxima oportunidade. Até mais! Oi, pessoal, tudo bem? Sou Eduardo Menezes, professor do Núcleo de Dança de Barueri. E vamos agora falar e dançar um pouquinho sobre o Pedrinho, esse personagem incrível do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Então, eu vou passar uma coreografia pequena, lúdica, para a gente dançar e contar um pouquinho a história dele, que é esse menino sonhador e que acha que pode ser tudo na vida. Vamos lá? Então, agora nós vamos pegar um pouquinho dessa coreografia para a gente se divertir e pegar esse gestual a ver com o Pedrinho, que era super esperançoso e achava que podia ser, ele acreditava que podia ser e podia ser qualquer coisa. Então, nós vamos fazer começando assim, quatro tempos da nossa imaginação, três, quatro. Tudo que tem ao nosso redor, um gesto e vamos pular a amarelinha, certo? Imaginação, rodei, gesto, amarelinha. Abanei duas vezes, com bastante esperança. Fiz braço, 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 braço. Repeti o gesto e pulei feliz a amarelinha. Agora eu vou construir mundos, mundos ao meu redor e vou pintar esses mundos alegres e dançar pensando tudo o que eu posso ser igual ao Pedrinho. Combinado? Estabele, que é o que eu estou sempre a amarelinha. Estabele, que é o que eu estou sempre a amarelinha. Tomei a amarelinha. Terá caminhões assim cada um do quadro Vê o que queria ver, o mundo que gostou da paz E o de cá para o aparelho, o mundo que jogou O mundo que se encontrou, o mundo que se encontrou em você Teria viajando, terá pressupidade no mar e no fogo Teria viajando, terá pressupidade no mar e no fogo Olá a todos, eu me chamo Aline Campos, eu sou professora do Núcleo de Dança de Barueri E hoje eu estou aqui para a gente dançar juntinho a boneca Emília Dançar a boneca? Sim, vamos dançar juntos Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre essa boneca muito especial A boneca Emília, ela é uma boneca de pano que ganha vida E junto com a vida, ela ganha muita esperteza Emília adora ser livre e independente Dito isso, vamos fazer uma dança bem esperta E dar vida a essa boneca super especial Vamos estudar juntos a sequência E assim que souberem tudinho Eu sugiro que vocês dancem livremente igual Emília De uma caixa de costura Quando em linha e arruia Nasceu uma menina falante Emília, a boneca cheia Emília, a boneca que ganha Nos primeiros momentos de vida Era a dor e desinconção Ficar em inverno, se eu caria Não conseguia nada Emília, a boneca que ganha Espero que vocês tenham gostado E se divertido assim como eu Para fazer esse vídeo E não se esqueçam Sejam livres e não tenham medo de expor as suas opiniões Assim como Emília Um beijo! Todos nós poderemos ser um Visconde de Sabugosa? Poderemos fazer um Visconde de Sabugosa? Eu vou lançar uma proposta para vocês Como é que seria esse Visconde de Sabugosa dançando? Vamos usar a nossa imaginação e vamos fazê-lo dançar? Vamos lá! Para montar este Corpo dançante temos várias fontes de inspiração Pensando no milho, por exemplo Como estarão dispostas as suas folhas? Uma mais alta e uma baixa? Uma alta e uma baixa? Uma baixa e uma alta? As duas altas e uma folha baixa? Uma folha alta e uma folha baixa? As duas folhas altas? E se ele fosse pequeno? Uma folha alta e uma folha baixa? As duas folhas altas e uma folha baixa? As duas altas? Uma baixa? Uma baixa e uma alta? Uma alta? Uma baixa? Se desse um vento, ele poderia ser levado para a frente e levado para trás? No caso de uma colheita, as pessoas poderiam trazê-lo para a frente e para trás e fazendo uma volta para tentar destacá-lo do pé Podemos estourar o milho para fazer pipoca Pensando num doce, poderíamos fazer o famoso mugunzá Mexendo, mexendo, até virar um creme Quando se fala do personagem, pensamos nele super inteligente Pois ele adorava ler livros Poderia caminhar de um lado ao outro Bastava imaginar Vamos colocar tudo na música e usá-la também como nossa inspiração? Vamos lá Eu sou líder de Boa Língia, cultura e bagagem pra dar e vender. Quem não leu minha história perdeu e é por isso que quero esclarecer. Eu andei pelas ruas da Grécia, já fiz peripécia no reino de Atlantis. Fui vassalo do reino de Sérgio, sem mover os meus pés da vida assistente. Fui além das muralhas da China, além das minas do rei Salão. Sem mover os meus pés dessa sala, eu vou sem sair do chão. Tá no livro, tá escrito, se tu fica mal. Olá a todos, eu vim aqui para agradecer a atenção. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa comemoração ao Dia Nacional da Literatura Infantil. Um grande abraço a todos e viva Monteiro Lobato! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!